Mais um time fazendo quatro gols aí na rodada, só que o Bahia não sofreu nenhum. O primeiro foi do Rodrigo Grau de pênalti, olha a cavadinha. Muita personalidade do Rodrigo Grau. Quem fez o segundo foi o Vander. Chute prensado na entrada da área. Pedalado e tudo, hein? Bonito o gol do Vander. Bateu com efeito, a bola foi ali no ângulo. Mais uma vez Rodrigo Grau e mais uma vez de pênalti. O atro não foi muito rigoroso aí não? Dessa vez ele não quis dar a cavadinha não, né? Bateu firme no canto, 3x0 para o Bahia. E fechou a goleada com o Ananis, estava fácil, hein Ananis? Percebeu já sem o goleiro.